Se a gente se encontrar por aí Eu penso que eu não tô legal Na real eu não te esqueci Mas é melhor assim Não faz mal Não sei te esperar por você Tentei te entender, mas não deu Chega de fazer por fazer Para de falar que fui eu O errado desse amor Para de falar que fui eu O culpado Por favor É E agora eu sou mais eu Eu nem sei de você Se já me exerceu Onde andas, cadê? E o que aconteceu Não entendo O porquê Ninguém de nós perdeu Deixa o tempo dizer Cansei de esperar por você Tentei te entender, mas não deu Chega de fazer por fazer Para de falar que fui eu O errado desse amor Para de falar que fui eu O culpado Por favor E agora eu sou mais eu E agora eu sou mais eu Eu nem sei de você Se já me exerceu Onde andas, cadê? Onde andas, cadê? E o que aconteceu E o que aconteceu? Não entendo Porquê E quem de nós perdeu Deixa o tempo dizer Onde andas, cadê? 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 E quem de nós perdeu E quem de nós perdeu Deixa o tempo dizer E agora eu sou mais eu Se eu vencer, você perdeu Se já me esqueceu, se já me esqueceu Pode andar se anei, o que aconteceu Se eu vencer, por quê? E quem de nós perdeu? Eu deixo o tempo e agora só mais eu Se eu vencer, por quê? Se já me esqueceu Pode andar se anei, o que aconteceu Se eu vencer, por quê? E quem de nós perdeu? Eu deixo o tempo dizer Sai do chão! Olha que bradeira! E é o bicho, o bichão que chegou pra falar E é o bicho, o bichão Isso é nossa juventude, galera! Eu sei, tem muita gente que gosta Pessoas que ainda não conhecem A sua ingressa, a banda sempre toca Só terapolitano, toca-nos com amor Fenômeno da música baiana Se liga, moçada que eu sou Bicho, o bichão que chegou pra falar Cê é do chão! Cê é do chão! Cê é do chão! Cê é do chão! Bicho, o bichão Suingue, 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 suingue Suingue, suingue, suingue Suingueira Cê é do chão! Fico no portão Cê é do chão! Cê é do chão! Cê é do chão! Diga lá! Diga lá! Diga lá! Vou ensinar pra galera Joga bachu, bachu, bachu Eu sei, tem muita gente que gosta Pessoas que ainda não conhecem Suingueira quer essa banda sempre toca Só terapolitano, toca-nos com amor Fenômeno da música baiana Se liga, moçada que eu sou Bicho, o bichão que chegou pra falar Bicho, o bichão Sobrando! Vá quebando, vá quebando, vá sambando Vá quebando, quebrando, sambando É o bicho, o bichão Cê é do chão, bicho, o bichão Suingue, suingue, suingue Suingueira Segura o portão Nossa juventudiel Bicho, o bichão Suingue, suingue, suingue Suingue, suingue, suingue Segura o portão Nossa juventudiel Em cima Meu bicho, o bichão Chegou pra falar Bicho, o bichão Todo mundo cagando, galera É Meu bicho, o bichão Chegou pra falar Bicho, o bichão Meu bicho, o bichão Chegou pra falar Bicho, o bichão É Bicho, o bichão É Bicho, o bichão Chegou pra falar Bicho, o bichão Lá, 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 lá Quem gostou, não gritou Ô, chegou Se liga na história que aconteceu Ele chegou no pagode Tudo a ganhar Quando o pagode esquentou Ele ficou pirado, pirado Se liga na história que aconteceu Ele chegou no pagode Presta atenção aqui Porque esse passo é gostoso E sim Me dá Ô, dá-lí, dá-lí, mano 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 Tchau, tô indo bem, tudo, hein, galera É Te liga na história que aconteceu Ele chegou no pagode Bom do aganhado Quando o pagode esquentou, ele ficou pirapirado Se ligue na história que aconteceu Ele chegou no pagode, gostou pirapirado Quando o pagode esquentou O Dali, Dali, Manu Mas a galera quando viu não gosta de dançar Não aguentou e foi entrar no clima Um, dois, três O Dali, Dali, Manu O Dali, Dali, Manu Quebrou, Xandinho Se ligue na história que aconteceu Ele chegou no pagode, gostou ganhado Quando o pagode esquentou, ele ficou pirapirado Se ligue na história que aconteceu Ele chegou no pagode, gostou ganhado Quando o pagode esquentou, ele ficou pirapirado O Dali, Dali, Manu Mas a galera quando viu não gosta de dançar Não aguentou e foi entrar no palco É o seguinte, tem um novo passo aí Nossa parada chegando Nossa juventude sempre lançando E os outros vão atrás, né? Não é bom isso? Legal, Lula Eu vou fazer o seguinte, ó Vamos pegar esse passinho aí agora É assim, é assim, ó Eu quero ver se a galera tá aprendendo Eu quero ver, cadê? Gostamba, Mãe E, ô mamãe E, ô mamãe E, ô mamãe Gostamba, Mãe Gostamba, Mãe Gostamba, Mãe Oh mamãe Se ligar novo passo aqui É tudo que é maluco Dale, Dale, Manu Tirou Dale, Dale, Manu Girou Girou Oh, Dali, Dali, Malu O Dali, Dali, Malu A nossa galera quando viu não gosta de dançar Um aproveitou e foi entrar no clima Maroclafazinas, maroclafazina Oh, Dali, Dali, malu Oh, Dali, malu Que é isso? Quem gostou não é um gritão Eu acho que é isso aí A galera já conhece Isso aí, eu acho que não tenho certeza Que a galera conhece isso aí De novo, dirilho, dirilho Ai, 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 ai Ai, de novo, dirilho Oh, mamãe, dirilho Ai, 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 mamãe Gerilho Cadê o grito das meninas? Pra começar tudo agora Cadê o grito das meninas? Quem manda aqui agora é o bicho, bichão, compã? Eu vou fechar agora Quem manda aqui sou eu, compã? Cadê o grito dos homens? Eu não falo assim Eu não falo com muita animação pros homens não Eu falo mais Com mais energia Com as mulheres É É, compadre Olho do maço Olho do maço Ah, se eu gosto da parada Estação da música Estação da música É Olho do maço Olho do maço E um Dois Três Vai Balança, 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 balança E ai, balança, 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 balança E ai, balança, balança Cadê o grito das meninas? Cadê o grito das meninas? Não, não, não O Cássio gosta Roda duro, joga duro Gássio Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto